Bom dia, como é que vocês se acordaram? Me acorda muito bem. Eu não me acordei agora. Acordei uns 5 horas da manhã, agora são 7 horas. E que já não, né? A vista tá assim hoje. Então... Eu só quero merendar. Que eu assim, eu assisto com a merendar, arrumar a cama. Eu vou por aí, que? Já desço. Galera. Eu não decora uma coisa. Ainda deixei dois bolinhos. Ainda deixei dois bolinhos. Pra mim tirar bolinhos. Se inscreva no canal.